Salve, rapaziada! Boa, boa pra nós! Tamo aonde? Tamo em casa e tamo aqui com o Eder pra falar pra vocês a respeito de motor C20Z. A gente tem pouca experiência, véi. Se liga, véi. Ô, Fih, quem desenrola com o motor C20Z é nóis. Vem com nóis, bebê. Pra quem não sabe, a gente tem um cadete lá na oficina que é o mais brabo da arrancada brasileira. Vem com nóis, Fih. Ele não quer nem saber de nada, véi. Não, põe pra andar do lado e vê quem chega primeiro lá, nos 201 metros. É isso. É isso, véi. Bem pra cima. Rapaziada, o cadete nosso lá usa o motor C20Z. E é o seguinte, esse daqui era o motor antigo do carro. E foram feitos vários desenvolvimentos em cima desse motor. E quando a gente acertou na veia e vieram os números, o bloco decidiu falar assim, véi. Não dá pra mim, deixa eu em paz. Se liga, rapaziada. Mano, o bloco abriu no meio, mano. Literalmente, mano. Se a gente colocar uma luz ali embaixo, é que reflete do outro lado, mano. Eu vou pôr. Não, aqui dá pra ver, ó. Olha lá, ó. No vídeo dá pra ver direitinho, véi. Abriu literalmente no meio, rapaz. Olha lá, ó. Vamos lá. A gente já tá com desenvolvimento com outro motor. Muito em breve aí. O carro, ele já tem um motor que já tá funcionando. A gente tá fazendo outros motores. Porque o bicho, ele é violento. O Yuri, ele é violento. Ele anda no Paulista, anda no... É sem preguiça, né? O bicho não tem preguiça, pai. Ele anda na Race Valley, ele anda no Speed, mas é isso. Hoje a gente vai mostrar pra vocês a diferença, certo? Do bloco do C20XZ. Se liga, nesse caso aqui tem até um... Aqui é o puro mesmo, hein, ó. Uma nomenclatura lá, ó. Olha lá, ó. C20XZ. Sim. É isso. Tamo com dois bloquinhos aqui. Agora, eu deixo com o Éder, pai. É ele que desenrola. Manda um salve, Éder. Fala, rapaziada. Beleza? Ó, o neguinho gosta de arrumar... É isso, filho. Até provar o contrário. Até provar o contrário é o nosso. Eu tô tentando isso, né? É o neguinho que tá falando. Mas é assim, ó. Rapaziada. C20XZ. Então, esse aqui do Yuri é o puro mesmo. Você vê que é um C20 mesmo. E a gente já tinha falado sobre cabeçote. Nós tínhamos vendo no vídeo anterior, né, Henrique? Isso. E aproveitar essa oportunidade. Porque o Alê da 7008 declarou que o motor dele vai vir pra cá. Que é o motor da Janete. E aí, agradecer mais uma vez o Alê da 7008 por colocar esse projeto nas nossas mãos. E assim, quando o Alê postou lá, o pessoal já começa a procurar e querer saber. E aí, homens, o que é o C20? Quem não conhece e tal? Então, coincidiu da gente ter falado da diferença do cabeçote. E agora a gente vai fazer uma sériezinha de vídeo pra vocês aí. As diferenças. Não só do cabeçote, mas a diferença do bloco, a diferença do vira e a diferença das bielas originais do C20. Pra quem não sabe e quem não conhece as diferenças. Certo, Neguinho? É isso, pai. Então, é assim, ó. Esse bloco aqui é o puro. Mas não é porque ele é o puro, ele é o original do C20. Hoje a gente tem alguns blocos no mercado nacional de aplicação que dá pra gente usar que é o mesmo bloco do C20XZ. Por exemplo, o que saiu no ômega, né? É o mesmo bloco. Ele que tem as diferenças aí do X20. Por quê? Vou começar a mostrar aqui algumas diferenças já. Passei um videozinho bem rápido. O C20XZ, se você olhar aqui na base, Neguinho, esse motor aqui é um motor que, graças a Deus, a proposta que a gente tinha feito nele deu certo. E o que não aguentou dessa vez foi o bloco. Porque a gente tava tendo bastante problema. O Yuri, infelizmente, não tava conseguindo dar segmento e continuidade nas provas aí e nos campeonatos, né? Então, a gente resolveu o problema, que é aquele problema de ficar cuspindo o óleo. E a gente tirou a junta e tava usando só o óleo. Então, aqui ó, dá pra olhar. Aqui na onde sobe o óleo, a gente fez uma buchinha. Aqui, originalmente, vai um bypass, né? Que segura a pressão de óleo pra não descarregar o tucho. Aqui, ó, no X20, é só um furo. É uma subida de óleo. Aqui, no C20XZ, ele vai o bypass. Esse é diferente porque a gente adaptou um óleo aqui pra vedar a pressão de óleo, né? E a outra diferença que vai conseguir perceber nitidamente aqui no X20... Olha a galeria de água aqui, meu dinho. Tá vendo? Aqui a gente tá no quarto cilindro. Olha o tamanho dessa galeria de água. Aqui o bloco é cimentado. Então, vocês vão olhar. E eu não tinha um outro bloco de C20XZ original. A gente catou o do Yuri mesmo, né? Tá aqui pra gente poder... O outro bloco já tá comigo. Mas o bloco tá na limpeza química. Eu falei, não, deixa ele lá. Olha essa galeria. Olha o tamanzinho dela, tá vendo? Ó. Isso aqui é a galeria de água. Aqui o que vocês estão vendo é cimento. É o cimento. É cimento, tá? Então, aqui, vocês estão vendo um furo. Esse furo aqui, o que que tá acontecendo? Não é que ele é furado. É porque o cabeçote dele não era fechado à base. Então, o que que acontece? A pressão da água tá erudindo e fazendo um buraco. Caramba! Então, agora o que a gente vai fazer? A gente já vai fechar o cabeçote também. Tá vendo? Então, ó. Esse furo não vai pra lugar nenhum, tá? Ele só tá iniciando aqui, ó. Mas não tá varando. Então, você vê, ó. Aqui, ó. Tá vendo? A água tá erudindo o cimento. Mas o que a gente quer mostrar aqui é a galeria de água. Tá vendo? Isso aqui é a galeria de água. Tá vendo? No quarto cilindro, desse lado, a gente só tem essa. Olha aqui o do X20 como que é. Olha o tamanho dessa galeria. E aqui, não tá original, hein, rapaziada. Aqui, ó. Já tá usando o Block Guard. Que é um serviço que a gente faz na galeria. Pra reforçar a galeria de água, né. Pra um carro que vai trabalhar turbinado. Então, a gente tá reforçando a galeria justamente pra gente estruturar ela e não deixar ela trincar com a pressão da turbina. Tá? A gente tá adaptando o X20 com o mesmo consentimento do C20. Porque, tá vendo? O C20, a galeria é pequenininha. E aqui, ó. É ferro. Então, é a base do bloco. Sendo que nesse, ó. A galeria é bem maior. Então, o que a gente fez? Usinou aqui. E coloca um pino de aço antes de retificar o cilindro. Esse pino de aço vai entrar com interferência. Vai montar uma coluna. Então, na hora que esse motor estiver trabalhando pressurizado. Ele vai, esse pino vai segurar a pressão do cilindro aqui. Tá? Então, imagina que o motor original não tem esse pino aqui. Olha o tamanho dessa galeria. Olha, vem até aqui, grandona. E fora fora. E forrar tudo. Aí, ó. No terceiro cilindro, a mesma coisa. Tá vendo? A galeria aqui é pequena. Ó. A galeria é pequena. E aqui a galeria é bem maior. Mais do que o dobro. E assim, normalmente. Quando chega aqui no primeiro cilindro desse lado, ó. Esse cilindro tem duas galerias. Tem uma aqui e a outra aqui. E aqui é fechado. Então, ele monta o C20XE. Ele já é mais reforçado. E o pessoal procura. Porque ele já é bem mais reforçado aqui. Ele tem uma construção na base do bloco que aguenta mais pressurização, que aguenta mais cavalaria. Que o motor do C20XE original, ele não é turbo. Ele é aspirado. Mas é um motor que sai lá com seus 150 cavalos. Se eu não estiver enganado, tá? Tá? Então, me desculpe aí se eu estiver errando. O pessoal que acompanha o C20, o pessoal do grupo. Se eu estiver errado, não é. Mas eu só estou dando um exemplo. Tá? E quando a gente pressuriza esse motor com a pressão da turbina. Esse bloco aguenta mais justamente por essa coluna que ele tem. E olha aqui no primeiro cilindro. Para vocês verem. Olha o tamanho dessa galeria. É maior que a Z. Gigantesco. Tá vendo? Então, a gente colocou o pino aqui. E tem alguns projetos que a gente chega a colocar dois pinos até, viu, neguinho? Coloca um aqui e outro aqui. Muito mais para frente. Esse é um carro de rua. Não vai ficar tirando muita potência. A gente optou, e até por causa de custo, e colocar um pino só por galeria. Né? E do outro lado, todas as galerias são grandes, ó. Todas. Tá vendo? Grandona. E aqui, procede a mesma coisa. A galeria, duas galerias pequenas por cilindro só. E é isso. Então, no C20XE por X20, como que vocês vão descobrir a diferença? Ah, eu quero comprar um bloco. Como que é a diferença do X20 para o C20? O C20, normalmente, vem gravado aqui, que nem o neguinho estava mostrando. Ah, mas é muito difícil. Não está gravado. É muito difícil, velho, de encontrar um C20XE para vender o bloco. E você falou que tem alguns motores no mercado nacional que saiu com a aplicação de um bloco parecido. Sim, o do Ômega, eu não vou saber exatamente o ano, mas o porquê que o do Ômega dá certo. Por ser um motor 2.0, pelo menos os que eu peguei, todos eles, vêm com essa mesma base, né? As galerias fechadas. E ele já tem esse furo aqui, ó. Tá vendo? Aqui é onde vai o sensor da roda fônica. Tá? Aqui o X20 tem e o C20 também tem, né? Você vê esse aqui, ó. É um Astra. Tá vendo? Também tem. Então, a roda fônica, como a gente vai depois mostrar para vocês, os viras, num outro vídeo, vocês vão ver a diferença do vira. Mas os dois viras trabalham com roda fônica e precisa desse alojamento do sensor. Ah, mas dá para usar o bloco sem isso. Por quê? Tem o motor do Cadete 1.8, que dá para usar também, tá? Mesmo ele sendo 1.8, porque o bloco 1.8 e o 2.0, a estrutura do bloco é igual. É a mesma. A estrutura do bloco é igual. Só o diâmetro do cilindro. Mas aceita abrir? Aceita. Só que ele não tem esse furo, neguinho. Tá vendo? Ele tem o alojamento aqui. Ele tem o alojamento da roda fônica, né? Para receber o sensor, mas ele não é furado e não tem a rosca. Ah, mas dá para fazer? Dá. A gente fresa, acha, puxa a coordenada de furação. Dá um trabalho? Dá um trabalho. A gente consegue pegar o bloco do Cadete 1.8 e colocar para rodar com a roda fônica dentro. E a base dele já é reforçada também. Não é assim que nem os modernos. Então, basicamente, o bloco do X20 e do C20XZ, a diferença principal é a galeria de água. Então, eu acho que é isso. Não dá para ficar falando muito do bloco, porque a parte de mancal, as dimensões, alojamento, os cilindros são iguais. A altura é igual. Então, a olho nu, se o cara quiser comprar um motor C20XZ e está na dúvida, é isso. É só lembrar da galeria de água. Olhar na galeria de água. É isso. Fechou. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse modelo de vídeo e voltamos com os próximos vídeos a respeito do que é um motor C20XZ, beleza? Tamo junto. É nóis.